A Sucena lançando o seu álbum solo, Lusco Fusco. Foi um processo muito árduo, é um parto mesmo você fazer uma obra. E é algo muito caro para mim, é algo muito caro para quem eu sou esse disco. E quando você traduz essa palavra para o aspecto da transição, ele fica muito mais forte para mim. Porque a transição é um momento de mudança de estado. Pode ser uma mudança de estado calma ou muito feroz. Estrela viva, ilha, toda a escuridão é ascensão, é armadilha. E eu também entendo a brasa como uma outra metáfora equivalente ao Lusco Fusco. Porque a brasa é tanto o momento da extinção do fogo quanto da sua ascensão. Então eu trabalho com esses elementos transitórios, de transitoriedade, falei, pronto, no disco. A festa de quem nunca viu, a festa de quem nunca viu. O conceito do disco nasce antes de todas as composições? Nasce antes, que é da canção Reluzente, que parte da madrugada, que parte de um sonho, que parte de um breu. Você entende de muros que tombam à luz e relampejos que ressuscitam do escuro. Eu gosto dessa música porque as metáforas de noite e dia, de escuridão e claro, elas são contraditórias. Tirar um pouco das caixinhas essas metáforas que parecem ser o que elas não são. Apenas, apenas, elas são também. Mas elas são muito mais do que parecem. Tente passar pelo que estou passando. Você chega nessa trajetória depois de ter passado por alguns palcos cantando Gal Costa. Qual foi o significado pra você de cantar Gal, de passar por palcos cantando Gal, antes de estar nesse palco cantando Assucena? A Gal, ela foi o meu sol e minha lua, nesse momento, no momento de transição da minha vida. Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva num pano Foi logo no disco Fatal. Um disco de uma melancolia profunda, num país latino-americano, sob uma ditadura militar, eu na faculdade de História, degladiando com todas as minhas contradições e com a emergência de um desabrochar. Cantar Gal foi quase que uma missão. Eu fiz homenagem a Fatal porque eu não poderia fazer outra coisa. Seria o olhar de novo pro meu passado e resgatar essa memória de quem eu era e de quem eu fui e de quem eu sou por causa desse momento. Foi meu luz com o Fusco Fatal. Fatal, então, fez você chegar até aqui se reencontrando, olhando pra você. Eu tive que matar muito de mim pra renascer Assucena, né? Nesse processo de renascer Assucena, você passou pelo teatro. Eu disse que ela terá que se endividar, que nada, absolutamente nada, irá protegê-la. Foi no César Pompeia que eu me lanço como atriz. A Inês Viana me viu em 2017 cantando Gal. Ela falou, você é atriz, você sabia que você é atriz? E me presenteou com uma medéia. Um texto da Grace Passou chamado Mata Teu Pai. Eu olhei tão fundo nos olhos dela que ela voou em cima dos homens. Ouvi o meu socorro. O que eu entendo é que o teatro me apresentou uma beleza tanto coletiva quanto de trabalho. Só depois do teatro eu me senti tão nua, tão exposta. Porque uma coisa é Assucena com o nome Assucena subindo no palco. No teatro é uma personagem que nasce de mim. Vocês escutaram tudo o que eu disse até aqui? Sim, acaso você pode ir... A Céu divide com você a produção artística do disco. Foi importante ter essa troca com ela e que medida foi essa troca? Que importância teve essa troca? Foi fundamental. A gente fez algumas reuniões, a gente bebeu alguns vinhos juntas, a gente pensou no conceito. Ela me deu algumas broncas. Broncas não, né? Que ela se é uma fofa. Mas no sentido de me indicar onde eu estava errando no processo. Porque eu coloquei... Eu errei muito, coloquei muitos carros na frente dos bois. Eu não sei, eu não sei, eu só sei o que eu quero, é que você seja sincera. Se você fosse olhar para a câmera e se apresentar hoje, como você se apresentaria? Você, seja sincera. A Sucena, uma cantora, intérprete, compositora, uma trabalhadora da cultura e que defende a cultura brasileira, a canção brasileira e que quer e tem o desejo de tocar profundamente essa alma humana, esse lugar do esconderijo, esse lugar do invisível. Esse foi o Metrópolis, arte e cultura para você. Cultura e entretenimento? Pronto! Você está no lugar certo? Metrópolis programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Estou te esperando!